fala galera seja bem vinda mais um vídeo no canal no vídeo de hoje como hoje é sexta feira né galera sexta feira como prometido falei que vou começar a fazer toda sexta feira vídeo sobre plugins e no vídeo de hoje eu te trago esse plugin aqui é o typewriter text ele faz esse efeito aqui de digitar e apagar na tela é bom bom muito bom para textos para títulos né de páginas então como ele falou agora mais uma vez não esquece se inscreve aí no canal ativa o sininho ativa as notificações também tá para receber os vídeos as novidades dos vídeos aqui do canal e se você quiser também que eu te aviso se inscreve aí no canal do telegram que assim que eu fizer um vídeo novo eu te aviso lá tá então vamos lá vamos começar aqui hoje é sexta feira hoje é mais descontraído aqui né vamos lá esse é o typewriter quer como é que onde é que você acha ele ele tá aqui o typewriter tá vendo você vai vir aqui em plugins e procura por ele aí você adiciona ele aí na biblioteca de plugins tá agora após ele vai aparecer aqui tá na sua árvore tá aqui aqui ó typewriter text você solta ele aqui é essa caixa aqui tá que eu criei e agora vamos ver algumas propriedades dele aqui aqui nas propriedades ele tem o seguinte ele tem um tempo antes de iniciar tá esse aqui você coloca aqui em milissegundos tá 2000 segundos ele é um tempo antes de começar a digitar aqui tem o tempo que você coloca ao final assim que ele termina aqui ó ele ditou ele espera meio meio segundo aqui tá vendo se eu quiser colocar aqui ó um segundo ele vai ficar esperando aqui um segundo depois que digitar cada frase ele espera um segundo para poder apagar tá aqui ó aqui é o tempo de digitação tá é o tempo que ele escreve aqui ó tá é a velocidade e aqui é a velocidade que ele apaga delete speed é o tempo que ele escreve a velocidade que ele escreve e a velocidade que ele apaga então aqui você pode colocar o curso que você quer que apareça aqui tá vendo que fica esse curso aqui ó você vem aqui você pode alterar ele aqui se quiser colocar esse sinal aqui e se a gente quiser colocar ele vai aparecer ali tá vendo eu vou fazer um teste aqui eu nunca testei algo aqui vou testar um algo aqui que eu nunca nunca vi mas vamos ver se funciona estou testando a primeira vez aqui viu galera vamos ver se funciona isso aqui coloquei um emoji ali para ver se fica bacana vamos ver se ele funciona com o emoji funciona com o emoji também tá vendo eu testei isso agora eu nunca tinha feito isso aqui não com o emoji não e funcionou então já uma boa dica aí bem vamos lá aqui você coloca as frases tá ele permite que até sete frases para você colocar na ele vai apagar mostra a próxima frase digita apaga mostra a próxima frase digita apaga mostra a próxima fase frase tá são sete frases aqui que você digita e ele traz para você o restante a questão de de estilização mesmo tá que tem todos os outros elementos aqui você pode centralizar justificar esquerda ficar à direita e colocar um bold itálico underline mudar a cor tamanho mesma coisa para todos os elementos tá e o vídeo de hoje foi um vídeo rapidinho mas que é muito bacana esse esse plug-in ajuda muito na questão de de interface do usuário viu então mais uma vez muito obrigado não esquece se inscreve no canal ativa o sininho aí tá e muita vez muito obrigado e até a próxima e aí Tchau.